Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que assunto importante, interessante, suplemento, suplementação. Creatina ou beta-alanina, qual o melhor? Um dos dois, se você tiver que escolher, qual o melhor suplemento para você ganhar muita, muita massa muscular, rapidamente, para você que treina. Eu vou te esclarecer agora nesse vídeo, é mais intenso, é mais resistência, tamponamento, o que é tamponamento, melhorar a acidose no nosso corpo, qual é o melhor? Beta-alanina ou creatina? Posso usar os dois? Tudo isso e muito mais, eu vou te esclarecer agora de uma maneira rápida, simples e fácil para você que quer investir num suplemento ou em dois suplementos. Será que vale a pena? Será que precisa? Vou te esclarecer agora, mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir. Já clicou? Agradeço imensamente a sua inscrição aqui no área de treino e ative o sininho de notificações para você ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Quer ganhar um presente? Ative o sininho de notificações, já são quase dois mil vídeos todo dia aí para você no seu celular. Bom, para você que treina, faz o treino de força, parabéns, excelente. Você está ganhando massa muscular? Quer ganhar mais? Mais rapidamente? Quer melhorar o seu desempenho na musculação? Excelente. Creatina é o melhor suplemento que existe. É o top 1. Se você quiser investir em um suplemento que vai diminuir o seu cansaço, vai diminuir sua fadiga, a sua recuperação entre cada série vai ser mais rápida. A evolução das cargas no treino de força vai ser melhor, mais rápida. E certamente o período pós-treino, que é o período anabólico, que é o período que sua musculatura cresce, seu músculo vai crescer muito mais, mais rapidamente, porque as cargas vão passar rapidamente lá na sala de musculação. As cargas no leg press, no supino, vão aumentar rapidamente. Você que usa, já sabe disso. E a beta-alanina? Será que vale a pena investir? Também um ótimo suplemento, já é utilizado há muitos anos, há décadas atrás, já se usava beta-alanina. A beta-alanina também é importante, é interessante. Ela ajuda no equilíbrio interno do nosso corpo, para minimizar essa acidose, esse ácido lático, essa acidose que acontece no treino. Então, se você consegue administrar melhor a quantidade de ácido que seu corpo produz, porque muita acidose, seu corpo vai parar, vai ter que pedir para descansar. Então, se você consegue atrasar essa acidose, se você consegue ganhar mais resistência, consegue fazer mais exercícios por treino, isso é uma grande vantagem. Então, a beta-alanina, ela prioriza principalmente a resistência. Você praticamente vai ficar em batismo, vai conseguir fazer muitos e muitos e muitos exercícios no mesmo treino. Então, a resistência vai melhorar, a duração do seu treino vai conseguir ser maior. Então, você quer fazer mais exercícios, ter uma duração maior, treinar para a saúde uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, e praticamente o seu cansaço está excelente, a beta-alanina está aí para te ajudar. Então, a creatina te ajuda a diminuir a fadiga e aumentar a intensidade, você ficar mais intenso, mais potente na série. E a beta-alanina te ajuda a ficar potente várias e várias séries, combinado com a creatina. Então, creatina, exercício intenso, ótimo. Beta-alanina para ter mais tempo treinando, excelente. Quer usar os dois suplementos? Não tem problema nenhum. Creatina não engorda, beta-alanina não engorda, não aumenta a pressão arterial. Se você tiver mais dúvidas sobre creatina ou sobre beta-alanina, já produzi vários vídeos aqui no YouTube, no área de treino, sobre suplementos, creatina e beta-alanina. Concluindo, os dois são ótimos suplementos, um deles já é o suficiente, quer usar os dois sem problema nenhum. Invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você mora nele ainda. Gostou? Curtiu? Clique no curtir. Agradeço imensamente sua inscrição. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até ótimos treinos no próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal ARA DE TRAINOS. Você usa a creatina? Quer saber o que a creatina vai fazer no seu cérebro, no seu sistema nervoso central? O que os artigos já mostraram para você que usa a creatina ou pretende usar a creatina? Entre todos os benefícios da creatina em termos de musculação, treino de força e ganho de massa muscular, a creatina no seu cérebro vai aumentar a energia cerebral, o metabolismo, vai melhorar a cognição, o aprendizado, a memória, o foco, a concentração no treino, nos estudos e no trabalho. Ou seja, a creatina também, os estudos já provaram e já mostraram que vai ter grandes benefícios depois de 15, 20 dias no seu sistema nervoso, no seu cérebro. Quer saber muito mais sobre cérebro, creatina, ganho de massa muscular e muito mais? Te espero aqui no YouTube ARA DE TRAINOS. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal ARA DE TRAINOS. Você usa a creatina? Quer saber quais são os efeitos no seu coração? Será que a creatina diminui a frequência cardíaca de repouso? Não. Aumenta do ataque cardíaco? Também não. A creatina promove arritmias? Também não. A creatina vai aumentar a sua pressão arterial? Vai diminuir? Também não. Se você tiver qualquer alteração na sua pressão arterial, na sua frequência cardíaca, pergunte para o seu médico e analise a qualidade da creatina que você está utilizando. O selo de qualidade CREAPURY existe na creatina que você usa? Parabéns. Se não, procure uma creatina de ótima qualidade para a sua segurança, para a sua saúde. Quer saber muito mais sobre creatina e ganho de massa muscular? Te espero aqui no YouTube ARA DE TRAINOS. Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no YouTube no canal ARA DE TRAINOS. Esse vídeo é para você que perguntou. Mas Newton, creatina pode ajudar no meu emagrecimento? A creatina ajuda a perder peso na balança, ajuda a reduzir o percentual de gordura. Bom, se você está fazendo dieta, redução aí do percentual de gordura, querendo emagrecer, a creatina vai ser excelente. Por quê? Vai preservar a sua massa muscular. Como? Ela vai te dar muita energia, disposição para você treinar intensamente. E aí sim, só fazendo dieta, perdendo gordura e aí sim mantendo a massa muscular. Creatina é o top 1 do suplemento. Se você está pensando em adquirir um suplemento, o melhor que existe, certamente, para te dar muito mais energia e disposição, é a creatina. Vai te auxiliar no melhor desempenho no treino de força, ganhando massa muscular, acelerando o seu metabolismo e aí sim ajudando na perda de peso. Quer saber mais? Te espero aqui no YouTube ARA DE TRAINOS. Olá, meu nome é Newton Nuno e estamos aqui no YouTube e no canal ARA DE TRAINOS. E esse vídeo é para você que, como eu, usa o suplemento creatina. E a questão é, a dúvida é, usar a creatina antes do treino faz realmente diferença? Bom, na verdade, a creatina deve ser usada diariamente e de preferência não em jejum, mas juntamente com carboidrato, diariamente, inclusive o dia que você não for treinar. Agora, antes do treino é errado? Não. Mas, como eu falei, os estudos mostram que é crônico, ou seja, diariamente você deve usar a creatina próximo de 5 gramas diariamente. Isso é o recomendado. Agora, se for antes do treino ou depois do treino, não vai fazer tanta diferença assim, já que você deve usar diariamente e você vai começar a sentir os principais efeitos da creatina depois de 15 a 20 dias se você usá-la diariamente. Quer saber muito mais sobre grão de massa e creatina? Te espero aqui, YouTube, área de treino. E aí, ó, tchau. E aí, ó, tchau, tchau. Obrigado.